Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Mário. Gente, é o seguinte, cá estava eu, né, finalizando aqui alguns vídeos pra postar aqui pra vocês. E o Bill Motoka deu uma notícia muito interessante, que a Honda já tem um modelo preparado, que é a nova Tornado 300. Isso me deixou, assim, até que um pouco animado com o que está vindo aí, porque está vindo do Bill, né, meus amigos? O Bill já tem um percentual de acertagem absurda junto com a rede de contatos dele. E isso quer dizer que poderá chegar, né, poderá chegar, porque não é nada confirmado, a Honda também não confirmou nada. Mas como está vindo do Bill, tem uma grande chance de chegar uma nova moto da Honda no segmento Trail, uma Tornado 300, meus amigos. Tornado 300. Então, vamos discutir mais a respeito do que o Bill falou no vídeo. Vou dar o meu feedback e o que eu acho, o porquê que a Honda está fazendo essa movimentação, por assim dizer, beleza? Então, vamos abrir aqui o vídeo, então. Vamos dar segmento. Eu já peço pra você se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e comentar aqui o que você acha dessa nova estratégia que a Honda poderá adotar aqui no Brasil. Eu acho que, na minha opinião, eu já vou adiantar um pouco. Eu acho que é uma estratégia que mostra um pouco de fragilidade aí, não sei vocês. Mas vamos discutir mais no vídeo, tá? Se você for fazer um seguro, faça um seguro pelo corretor Santana. Aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias. Se você precisa de uma moto usada, não quer pagar a cara de uma moto zero, Max Motos, entra em contrato com o Rogerinho. Fala que veio pelo canal do Garage Notícias, que ele já vai te ajudar na melhor forma, beleza? Bora lá, então. Bom, galera, antes da gente começar, eu tenho que lembrar pra vocês que é uma informação de bastidores, né, da rede de contato do Bill Motocca. Então não tem nada oficial na internet e nem vai ter tão cedo, né? Porque a Saara foi negada até os 49 minutos do segundo tempo. Já estava em prorrogação e estava sendo negada. O que aconteceu? Cinco dias depois a Ronda lançou, soltou o teaser da nova Saara. E segundo o Bill Motocca, a nova Tornado 300 chegará na mesma base, né, da Saara que foi lançada aqui no Brasil. E por que eu estou mostrando essa Tornado lá da Argentina? Porque a Tornado que é vendida na Argentina ainda é fabricada aqui no Brasil. Só pra vocês terem uma ideia, com alguns componentes, eu não sei muito bem. Mas, pelo que já me falaram, ela é fabricada aqui no Brasil e exportada pra Argentina. E está precisando ter uma atualização. E está precisando ter uma atualização na Tornado por lá. Consequentemente, será lançada uma nova Tornado agora com o motor da nova Saara. E também usando o mesmo quadro da CRF, que é o caso da Saara aqui no Brasil. Mas, pelo que tudo indica, além de novas carenagens, né, um sistema de iluminação full LED ABS de duplo canal, será uma moto mais em conta. Ou seja, a Saara aqui no Brasil foi lançada, né, com PPS ali bem alto, bem alto mesmo, pelo que a moto entrega. Não agradou muita gente, o modelo teve muito hate, por mais que está vendendo bastante, porque é normal, né. Mas pra eles estarem pensando numa versão alternativa da Saara, né, uma versão puxada mais pro off-road realmente, né, ali com o farol já no guidão. Tem algo aí, né, meus amigos? Tem alguma coisa aí debaixo desse angu. A gente pode ver que a Saara, ela tem a mesma pegada da Tornado, a Saara não, perdão, a Tornado 300 terá a mesma pegada da Tornado que já foi vendida aqui no Brasil, que é praticamente a mesma que é vendida lá na Argentina. E a gente pode ver que ela tem o mesmo painel da XRE, que acabou de sair de linha aqui no Brasil. Se você acha que não é o mesmo painel, comenta aí também, tá? Não tem problema nenhum. E como vocês estão vendo, né, não tem muito o que dizer da Tornado que é lançada, que foi, que é comercializada lá na Argentina por 6.246.800 pesos argentinos, né. A gente sabe que a moeda da Argentina tá passando por uma tribulação muito grande. Mas agora, pelos números que estão sendo divulgados, a Argentina tá voltando a sua economia de novo. Então, a Honda, né, em teoria pode ser também um dos fatores. Mas o porquê que eu acho que a Honda tá fazendo isso justo agora, né? A Honda, ela tá precisando atualizar o modelo lá na Argentina. E aqui no Brasil, a Saara, ela não teve uma aceitação, assim, da mesma forma que foi a CB300. A gente já tá vendo que a CB300, ela tá perdendo um pouco de tração nos emplacamentos, porque a FZ25, mesmo defasada, passou a CB300 esse mês. E nas parciais de cada quinzena do mês, a gente vê que a FZ25, ela fica atrás ali, mas ela chega muito próximo da CB300. E é o que poderá acontecer aqui no futuro, com a concorrência chegando aqui no Brasil. Nós estamos vendo também que TVS está às portas, Bajaj, com fábrica pronta, né, meus amigos? Já vai causar um impacto. Então, tudo isso que a gente, que nós estamos vendo no mercado brasileiro acontecendo, e isso vai respingar também no mercado argentino, poderá ser também uma movimentação que a Honda já esteja se prevenindo de alguma maneira, né? Quem lembra aí, um tempo atrás, eu trouxe um vídeo falando que a Honda ia investir mais de 70 milhões de reais na Argentina, e isso ia beneficiar o Brasil. Podemos ver algo, né, que o benefício do Brasil já esteja chegando por agora, com esse lançamento estratégico da Honda, né? E eu vos pergunto, quando que nós vemos algo do tipo aqui no Brasil? Saara acabou de ser lançada, e os caras já estão vendo de lançar uma outra Moto Trail aqui no Brasil. Isso é um pouco, assim, conturbado, né? Comenta aí o que você acha disso tudo. Porque, assim, ó, eu acho isso um pouco, assim, uma estratégia meio que pra acalmar os ânimos da galera. Tipo, opa, a Saara não teve uma boa aceitação, né? Por mais que esteja vendendo bem, é que tem números que nós não temos conhecimento. Porque a Honda não divulga. Mas imagina, a Saara, ela está emplacando mais de 4 mil unidades por mês. Mas a Honda, ela tem, ali, acesso à fila de espera, a clientes que querem comprar a moto. Então, pode ser que os emplacamentos não diminuam agora. Mas no futuro, ela já está vendo ali que os números, isso é uma dedução minha, tá? Mas pode ver ali que, no futuro, ali, os números de emplacamentos sejam um pouco menores do que o esperado. Então, isso quer dizer, né, em nível, em âmbito industrial, isso pode dizer que o produto não teve uma grande aceitação. E isso é verdade, meus amigos. A Saara é uma moto ruim, como um todo? Não. Eu nunca falei aqui que a Saara é uma moto ruim. Só que a Saara não vale o valor que ela está sendo cobrada aqui no Brasil, né? Por causa que a Honda tem um alcance gigantesco de concessionários. Isso aqui, ela vai e precifica ali num PPS que, para ela, é justo, né? E chega na hora, os concessionários, eles jogam a moto para 38 poucos, 35 mil. E eu não estou falando que, né, nos grandes centros, é esse preço, né? Nos grandes centros a gente acha ainda por 30, 32 mil, mas são casos à parte, tá? Mas essa agora, a movimentação da XRE, XRE não, perdão, Tornado 300, chegando no Brasilzão, isso aí me agradou um pouco. Porque esse negócio aí de mototrail, você virar o guidão e o farol não acompanhar, eu não, sabe, não me deixa muito confortável, não, né? Eu gosto ali da pegada mais raiz mesmo ali da mototrail, né? Então, assim, vamos ver o que vai dar, porque, pelo que o Bill falou, essa nova Tornado 300 herdará várias características da Saara, como balança de alumínio, quadro, ABS de duplo canal, sistema de iluminação full LED. Com certeza vai herdar o mesmo painelzinho da CB300, que está na Saara 300, e também irá para o Tornado 300 também, com toda certeza. Mas é aquilo, meus filhos, vamos ver o que vai acontecer. Ainda não é nada oficial, já estou deixando claro aqui para você mais uma vez. É uma informação quentíssima, que o Bill trouxe, acabou de trazer um vídeo, e eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês, comentando a minha opinião sobre. Eu acho que a Honda, de alguma maneira, já está vendo a água batendo no fufu no futuro, porque agora, meus amigos, duas gigantes indianas no Brasil, é aquilo, né? Nós queremos ver o quê? Eu estou querendo mais é que se lasque, que entram as binárias uma dentro da outra, que peguem fogo, é isso mesmo. Não se movimenta não, viu, minha filha? Você sabe, né? Você sabe que no futuro, no futuro, vocês já estão vendo os números aí um pouco ameaçados. Você sabe quem é Bajá, você sabe quem é TVS e outras marcas no futuro. Ah, mas você tem raiva da Honda e da Yamaha? Ah, não, eu não tenho raiva de nenhuma das empresas. Eu só não concordo do modo que ela trata o consumidor brasileiro, tá? Se você concorda, aí o problema é seu, tá? Mas comenta aqui embaixo, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Seguro a Concorda Santana e MaxMoto para sua moto usada, beleza? Vejo você no próximo vídeo e hoje teremos live aqui no canal. Fui, é nóis!